Item de número 35, processo 481001168-1996-19 Prorrogação da concessão da usina hidrelétrica Rio do Peixe Casa de Força 1 e 2, otorgada a Companhia Paulista de Energia Elétrica Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega Vamos ao 35, mas deixou de ser chamado ao 34 Na sequência a gente chama Bom, na verdade já foi deliberado o 34 Bom, então se já foi, vamos lá, vamos ao 35 e depois no final faço algumas observações Foi pela manhã, foi o último lá da prioridade da manhã Mas como ainda estamos com a sessão aberta e como também já está convencionado Enquanto em encerrar a sessão pode haver alteração no voto Vamos precisar alterar a decisão do item 34 Então já vou adiantar, até na mesma discussão que tivemos em relação a Chesp A UHE Sinceridade da Zona da Mata está naquela situação Então a potência instalada é de 1,42 e uma garantia física de 0,37 Então eu sugeriria alterar a decisão na mesma linha que adotamos para a Chesp Que no caso da Sinceridade, a gente não recomende a antecipação De acordo? E vamos para o 35, então André, 0,37 é em 1,42 Será que chega a ser assim tão ruim? Olha, 0,7 seria o ideal, né? Metade estaria com 25% ao invés de estar com 50% Está bem abaixo da média Se tivesse 0,45 já é bem baixo, agora 25% Não, 0,7 dividido por 2, 0,35 Ah, a recomendação é de tentar aumentar a eficiência É, só a eficiência Ah, ok, não é desativar Não, não, não Ah, ok, ok É para não antecipar, para que ela aumente a eficiência Atualize lá o equipamento Ok No que diz respeito ao item 35 Que é o pleito da Companhia Leste Paulista de Energia CPFL Leste Paulista Notou no Pararfo VIII A CPFL Leste Paulista fez o pleito em 11 de outubro de 2012 De acordo com a medida provisória 579 E a superintendência SCG fez análise Conforme nota técnica 411 E verificou a aderência do pleito Às determinações da medida provisória Estou aqui no Paráfito 12 Na análise que a SCG formulou Ela informa que a Casa de Força 1 da UHR Rio do Peixe Não opera desde 2002 Devido ao rompimento do conduto forçado E que foi transformada em museu E que a Casa de Força 2 Possui equipamento moderno e em operação Conforme o Banco de Autógrafos da ANEL A potência fiscalizada da usina é de 18 MW Igual à potência outorgada Foi a única observação que a SCG fez Passa a leitura do dispositivo de voto Diante do exposto considerando que consta o processo 4800-1168-96-19 Voto favoravelmente à prorrogação da concessão da UHR Rio do Peixe Requerida pela CPFL Paulista Leste Paulista Nos termos da medida provisória 579 E ao encaminhamento do pleito ao Ministério de Minas e Energia Sendo que a UHR Rio do Peixe Também ela tem uma potência instalada de 1806 e uma garantia física de 5,79 Ou seja, estaria naquelas condições que a gente está recomendando A não antecipação da prorrogação Se todos estiverem de acordo, a gente segue a nossa Ok? Então, vou mudar o dispositivo de voto Encaminhar pela não antecipação da prorrogação Para que se avalie e exigir eficiência da empresa Para que se promova a prorrogação É em discussão? Depois a gente só deve, André Conversar com a área técnica e também com a SRG Porque me ocorreu o seguinte Nesses casos, em razão de uma ineficiência da própria concessionária Ela pode continuar comercializando energia livremente E não vai se submeter ao regime de cotas Então ela acaba tendo um benefício, embora seja ineficiente Então a ineficiência leva a um prêmio Por dois anos Pois é Então acho que é o caso da gente Me ocorreu isso agora É o caso da gente, depois Tudo bem a gente seguir com essa linha Mas a gente conversar internamente Se não tem uma outra proposta de solução Porque a ineficiência está levando a um prêmio Não me parece ser regulatório Pois é O que cabe então, Julião É a gente recomendar ao Ministério Que observe essa discrepância ao fazer a prorrogação Se exige, se não exige A gente avalia nesse íntere Entre agora e a... A assinatura do termo aditivo Então vai tudo pela prorrogação É Com essa nota e depois a gente avalia Que medida alternativa a gente pode sugerir Perfeito Mas então todas vão com sugestão de prorrogação E de antecipação com a nota de que a performance da usina Está bem aquém do esperado É isso? É Acho melhor Acho que é uma coisa razoável Do contrário A gente está premiando ineficiência É verdade Mais alguma discussão? Não, não Tem votação Voto com o relator Também voto com o relator E proclama que a diretoria decidiu Recomendar a prorrogação da concessão Da hidrelétrica Rio do Peixe Requerida pela CPFL Leste Paulista Bem como noticiar o baixo requerimento O baixo... A baixa performance da usina Próximamente